Esse é padrão de bala Eu sinto de Alex NTC, cara O bucho da Zona Oeste Tu tá louco de bala ou tu tá no tu, hein? Tá louco de bala ou tu tá no tu, hein? Tá no tu, tá no tu, tá no tu, hein? Pego universitário Pra fora e deixar pra mim Pego universitário Pra fora e deixar pra mim Travei, 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 travei Pagão de bala, love de um ança Que o bafo, 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 bafo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Eu sinto de Alex NTC, cara O bucho da Zona Oeste Tu tá louco de bala ou tu tá no tu, hein? Tá louco de bala ou tu tá no tu, hein? Tá no tu, hein? Tá no tu, hein? Pego universitário Pra fora e deixar pra mim Pego universitário Pra fora e deixar pra mim Travei, 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 travei Poi te apagão de bala, love de um ança Que o bafo, 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 bafo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Som o bafo, 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 bafog Qualquer piranha no pelo A CIDADE NO BRASIL